Nós geramos campanhas em conjunto com os canais também, então os canais tem campanha, nós fazemos campanha em conjunto com os canais e a gente tem uma equipe interna de vendas e uma equipe interna de SDRs também que trabalham em conjunto com os canais, gerando demanda, muito através do LinkedIn, então eu tive as palestras do LinkedIn, a SAP é o segundo, se eu não me engano, o maior cliente do LinkedIn no mundo, então toda a equipe tem acesso a Sales Navigator e capacitação e tudo mais, na veia, no mundo inteiro, então não é uma coisa exclusiva do Brasil. Denis, primeiramente muito obrigado pelo seu tempo, cara, é animal bater esse papo contigo, já fomos concorrentes, já fomos concorrentes, mas hoje em dia somos colegas, mas sempre fomos, nunca tinha aquela rivalidade, tem mercado para todo mundo. Total, total, cara, primeiramente assim, parabéns por esse trabalho, por esse desafio que está num monstro como esse, mas apresenta para a galera da Growth Machine que não conhece o Denis, quem é o Denis, o que você faz hoje na SAP? Meu nome é Denis Tacitano, eu sou responsável por vendas aqui na SAP, no território que a gente chama de Commercial Sales, que a gente cuida de, numa faixa de faturamento de empresa, a gente divide alguns faturamentos, eu vim, eu tenho toda a formação em marketing, sou formado pela Universidade de Mackenzie, fiz cursos fora, então tenho todo esse background de marketing e lá de trás eu já comecei com tecnologia, com vendas em tecnologia. Tenho uma passagem também pequena para o marketing esportivo, gosto muito de esporte. Então, desde então, são 20 anos em tecnologia e algumas ações pontuais em marketing esportivo. Animal, cara. E, cara, me conta um pouco sobre o que que, a gente estava conversando um pouco sobre canais antes de começar e tal, mas assim, qual o teu desafio na SAP? O que é a estrutura que você está tocando e me conta um pouco sobre como é que é essa operação? É, a SAP é muito conhecida por atender grandes empresas, mas o que o público ainda não conhece, poucos conhecem, é que a maior parte dos clientes da SAP são pequenas e médias empresas. Sério mesmo? São pequenas e médias. Até pelo volume de empresas. Então, o nosso grande desafio é fazer com que a solução e todo o portfólio de inovação da SAP, porque a gente fala muito, SAP fala em RP, mas não é só mais RP, entre aspas, só RP. É todo um portfólio de inovação. Então, fazer com que esse portfólio de inovação alcance essas empresas, empresas em crescimento e médias empresas, médias grandes. Então, o desafio é fazer com que todo esse portfólio chegue ao mercado, em todo o Brasil e, principalmente, através dos nossos canais. SAP tem um ecossistema muito forte e a gente trabalha de braços dados com o canal para conseguir fazer com que o cliente tenha acesso a esse portfólio. E o desafio é outro, de você ter um time de vendas. Primeiro que, por mais que a gente esteja falando de pequenas e médias também, a gente sabe que você tem uma operação com uma característica muito mais enterprise do que de SMB. A gente está falando de longos ciclos, muitas interações, muitas reuniões, field sales, predominantemente. Sim. Agora, cara, como é que é você fazer a venda acontecer por um cara que não é teu funcionário, que não tem uma subordinação, que vai ter o jeito dele de tocar? É desafiador, né? E até esse conceito de pequenas e médias é interessante. Eu estava conversando com um colega de IBM, ele falou que a Nestlé na IBM é pequena empresa, porque eles veem qual é o faturamento que você tem com ela. Então, aqui, eu estava até conversando, estava fazendo algumas entrevistas, uma pessoa falou assim, qual que é considerado pequena empresa? As vezes, fatura um bilhão, está como média pequena, né? Então, realmente, é complexo, você, igual você falou, o canal não é um funcionário seu, né? Então, você tem que ter muito, o vendedor, ele tem que ter muito o perfil de um gerente de canal para entender o canal. O canal tem alguns objetivos, às vezes, distintos. O canal também vende serviço. A gente entra, na maior parte dos casos, somente com licenciamento, né? Então, você tem que ter a percepção do canal para fazer a venda, aquela do forecast, que vai entrar, se não vai entrar, como é que está. Você tem que filtrar a percepção do canal, são vários canais distintos. Então, o vendedor, ele atua como um gestor também. Por quê? Porque ele é um gestor de canais. E aí, ele trabalha em parceria com as equipes internas, nós temos pré-vendas internas, tem os pré-vendas do canais. Então, é um grande maestro, tá? Então, a venda, você tem vários stakeholders ali. Então, desde a parte do cliente, são vários contatos. Difícil você fechar falando com uma, duas pessoas, né? E do lado de cá, também, tem vários contatos, tanto no SAP quanto no canal. Então, o vendedor, o desafio dele é ser um grande gestor de projetos, até ter aquela palestra de venda como projeto. É um grande gestor de projetos e um grande gestor de canais, um grande gestor de pessoas. Porque nem um funcionário, você chega a impor algumas coisas, que dirá quem não é funcionário. Então, você tem que muito influenciar, entender e colocar nos sapatos do canal. E me diz uma coisa, o que você tem hoje de estrutura, né? Como é que você faz esse acompanhamento? Porque eu entendi o seguinte, chega uma oportunidade, vocês direcionam para um canal, mas de qualquer maneira, vocês têm um acompanhamento ao longo do processo de compra desse cara, né? É, nós direcionamos através de um carrossel, que vai identificar qual que é o melhor canal, em relação ao expertise da vertical e em relação à localidade também. Qual que é o canal que está mais próximo, são vários critérios que nós direcionamos os leads que chegam para os canais. Nós geramos campanhas em conjunto com os canais também. Legal. Então, os canais têm campanhas, nós fazemos campanha em conjunto com os canais. E a gente tem uma equipe interna de vendas e uma equipe interna de SDRs também, que trabalham em conjunto com os canais, gerando demanda. Muito através do LinkedIn, então a gente teve as palestras do LinkedIn, a SAP é o segundo, se eu não me engano, o maior cliente do LinkedIn no mundo. Caramba. Então, toda a equipe tem acesso a Sales Navigator e capacitação e tudo mais. Social Série na veia. Na veia, no mundo inteiro, então não é uma coisa exclusiva do Brasil. E a gente trabalha isso, a gente também incentiva o canal a ter esse acesso. Então, os nossos canais têm um acesso gratuito por um determinado período de tempo, porque essa é a P-Banca dos Sales Navigator. Para criar cultura e depois o canal chegar. Então, nós fazemos todo o controle, chegou, tem o CRM, a gente faz o controle tudo através do CRM e reunião de pipe, reunião de forecast. Esse acompanhamento que a gente faz em conjunto com o canal, a gente tem uma área dedicada à gestão do canal. Que é uma área que não vai ver só vendas do canal. Nós vemos a venda. Tem uma área que vê toda a estruturação do canal. Como é que está o canal em relação a marketing? Como é que está o canal em relação a entrega? Então, são executivos que avaliam o canal como uma empresa. Não só aquela venda pontual. Porque às vezes você está vendo a empresa, você não está vendo toda a parte, o diagnóstico total do canal. Então, tem executivos que fazem só isso. Então, é uma área de canais que a gente trabalha muito em parceria. Que são gestores de canais mesmo. E nós trabalhamos na área de vendas. Com a venda. Aquela venda pontual, a outra, a outra, outra venda. Essa área não. Trabalha o canal como um todo. Como organismo vivo, como um todo. E como é que você faz para trabalhar, puxar a performance? Tem algum tipo de incentivo? A galera que acompanha o Growth Machine são predominantes empreendedores, muitos da área de tecnologia. Mas são empresas que estão começando, ainda não tem uma estrutura como a da SAP. E eu sei que você também tem um case de montar uma estrutura de canal de zero em uma pequena empresa, que mais tarde foi adquirida. Mas, cara, o que você vê ali como boas práticas para quem quer ter um programa de canal, para quem quer estruturar e ter essa estrutura de parceiros com maior capilaridade? Primeiro, você tem que ter um produto que é um produto que o mercado reconheça como necessário. Até porque são várias empresas que vão estar apoiadas nesse produto. Não pode ser um produto restrito, um produto que não faz muito sentido. Por quê? Porque você vai ter lá 10, 20, 50, 70 empresas atuando para vender. E isso gera muito conflito. E se não tem mercado, o conflito dobra. Então, a primeira vez, o produto pode ser endereçado para um grande mercado. E depois, ter todo o apoio e evitar competição com o canal. Isso é fundamental. Então, a gente vai para apoiar o canal. A gente nunca vai para tirar o canal e fazer uma venda direta. Então, a minha estrutura, o nosso objetivo é 100% de vendas através de canal. Isso é que traz a força do canal. E nós temos canais grandes, canais até maiores que algumas software houses locais. E são canais SAP e revendem. Então, é muito importante você fazer uma estruturação no começo, ser o mais simples possível. Então, a parte de comissionamento, isso é uma regra bem básica e bem simples, para ser de fácil entendimento. E o canal conseguir enxergar e você conseguir vender, que ele vai ganhar dinheiro vendendo licenciamento e também com serviço. Porque, às vezes, o canal enxerga só o serviço como grande filão. Mas a margem de serviço é menor. Às vezes, você pega projeto de um milhão, se dá um probleminha no projeto, você começa a ter margem negativa. O licenciamento, não. O licenciamento, a margem é maior e é bem limpo. Então, você tem que ter um relacionamento muito claro com o canal. Briga tem? Tem, tem discussão. E isso faz parte de um bom relacionamento. Quando você tem um relacionamento passivo, não conversa muito com o canal... Não evolui, né? Não evolui. Então, os melhores canais são aqueles que a gente está falando todo dia. Aí briga, depois liga, pede desculpa. Aí houve desculpa no canal. Está todo mundo junto. Isso é importante. Então, ter um relacionamento transparente e o canal vê essa intensidade. Se o canal vê que, do seu lado, você está intenso na venda, está intenso procurando mercado, você acaba passando a sua cultura para o canal. Ter aquela cultura da empresa para o canal. Agora, me diz uma coisa. Você acha que... Eu vejo... Eu estou até com um projeto de consultoria que eu estou ajudando uma empresa a montar, mas não é uma estrutura de canal. É uma estrutura de venda indireta. E você tem uma percepção de que fazer as escalas de benefícios de acordo com a performance é uma maneira de tentar puxar a performance do cara para cima ou não? É uma maneira... Aí é teste de várias maneiras distintas. Aqui na SAP, por exemplo, existe isso? Aqui a gente tem benefícios em relação... Para quem performa mais. Para quem performa mais. Então, no próprio carrossel você está vendendo mais, você recebe mais. E aquele contato com o vendedor também. Você está... Eu vou gerar demanda com o canal. Você gera qual canal? Qual canal que você sabe que vai dar tração nessa demanda? Um canal que tem mais apetite. E os próprios canais começam a demandar mais você. Então, tem canais que eu falo todo dia com o canal. Tem canal que eu falo uma vez por mês. O cara que está todo dia, ele está com mais apetite, a gente está mais próximo. Não é que eu gosto mais de um canal ou de outro. É quem vai te consumir mais. Se eu ligo para você direto, eu vou te consumir mais do que aquele cara que fala uma vez por mês. Aí você olha e fala, esse cara está mais afim, ele acaba gerando mais demanda, gerando mais resultado. Então, em alguns momentos, a gente tem um programa chamado Partnered, que é um programa reconhecido internacionalmente. Ele tem esses benefícios para quem performa mais. Além de comissionamento, às vezes tem a linearidade. Se você trouxer no primeiro mês do trimestre, você tem um comissionamento maior, você tem uma bonificação maior. Você tem um MDF, que é aquela parte da venda que você retira e devolve para o canal para ele investir em marketing. Um rebuy. É, exatamente. Então, assim, dependendo do momento, você pode ter um rebuy maior ou menor. Então, você usa essas políticas para conseguir incentivar. E aí, é aquele perfil de vendedor. Tem vendedor que você dá mais dinheiro e ele fica mais feliz. Tem um que não está ligando e tem canal que é assim também. Tem canal que está feliz, que se movimenta por ego, quer ganhar prêmio. Tem outro que se movimenta por dinheiro. Tem outro. Então, aí você tem que avaliar o que movimenta cada um para conseguir fazer. Lógico, tem a política padrão, mas você sabe o que você vai puxar mais para um ou para outro. Animal, cara. Animal. E, cara, e o desafio ali da galera achar que essa pena é para ela e tal? Como é que você ajuda? Porque, assim, eu imagino que o canal, hoje ele é exclusivo ou não? A maioria dos canais são exclusivos. Mas eu imagino que, tipo, a gente olha, sabe, como um negócio, né? Tipo, quase um santo graal inatingível e tal. É, a gente tem o problema que é o contrário. Às vezes você liga. Por que tem que gerar demanda? Às vezes você liga e o cara tem medo de te atender. Não, não é para mim. Então, às vezes você faz até abordagem diferente. Você fala o preço antes. Que é o contrário de todo mundo. Eu falo o preço antes para o cara falar, ah, ok. É igual eu estou passando na frente de uma loja de carros caros. Eu não vou entrar. Se tiver um carro barato lá dentro, eu também não vou entrar. Então, eu não vou nem saber que tem. Então, a tecnologia mudou muito. Então, a SAP partiu, lógico, do mercado de grandes empresas. Criou o nome do mercado de grandes empresas. Só que a tecnologia cada vez está mais acessível. Então, as implementações estão cada vez menores. Mais curtas. Mais curtas. Às vezes a gente tem metodologia de aceleração. Então, é com muita frequência que a gente entra. Às vezes no final do processo. Porque um amigo falou para eu ligar. Eu vi que essa empresa que é menor que a minha empresa comprou. E aí a gente vai e o cliente olha e fala. Vocês estão mais barato do que o concorrente local. Caramba. Vocês estão. A gente tem três concorrentes aqui. O local às vezes está mais caro. Vocês estão intermediários. Tem o outro que é menor. Então, assim. A gente consegue entrar. Então, o nosso desafio é que o mercado passe a ver como algo acessível. Porque a gente criou, lógico. As grandes empresas. A maioria esmagadora tem SAP já. Não só aqui quanto no mundo. Tinha aquela propaganda da Bolsa. Você lembra que era uma chamada assim? Sete a cada dez empresas. A gente está dizendo. Opa. Tem SAP. Aí tem os vinte maiores supermercadistas do mundo. Tem SAP. Então, tem sempre esses. Que a gente fala. Não, para de sair isso daí. Que atrapalha. É real. Começa a atrapalhar. Começa a falar da padaria. É. Você fala assim. A Porsche runs SAP. Oh, Clay. Você fala. Não, para. Para. Por quê? Porque ele está me atrapalhando. Por quê? Porque o pessoal não começa a ver. Então, a gente começa a anunciar empresas. Às vezes são desconhecidas. E você fala. Pô. Essa empresa também tem SAP. Porque a gente tem. Desde o Business One que cuida. Que é o RP das pequenas empresas. Pequenas e médias. Empresas. Empresas em crescimento. Até o S-Fork. Implementações mais complexas. Menos complexas. Por vertical. Então, é muito importante. O público ver que a SAP. Está em todos os mercados. E consegue trabalhar com todos os tamanhos de empresa. Não só com as. Com as. Top. 500 da Fortune. Animal. Cara. Eu sei que a gente está em uma sala. Que o pessoal trabalha em Design Think. Quando a gente fala de SAP. A gente pensa em uma coisa assim. Tipo. Mais robusta. Que acaba trazendo a sua complexidade. Então. Cara. Me conta um pouco. Nos bootcamps da Graphic Machine. A gente usa muito o Design Think. Me conta um pouco. Como é que vocês usam o Design Think dentro da SAP. É. Todo esse portfólio de inovação. Inovação. Você não tem um produto empacotado. Esse produto é inovação. Você tem que criar o produto junto. A solução. Junto com o cliente. Então. Essas rodadas de Design Thinking. É. Para a transformação digital. Antes. Não é só digital. É transformação. Então. Você vai fazer a transformação. Antes de entrar para o digital. Então. Você. Tira o cliente do ambiente dele. Coloca novas ideias. Tem vários clientes que entram. Pensando que a empresa faz uma coisa. E no final. Acabou lendo. Falando. Meu mercado é outro. Vocês trazem os executivos para cá. Executivos para cá. Ou em São Leopoldo. A gente tem uma estrutura em São Leopoldo. Que cresce. Todo ano. Hoje são mais de mil funcionários em São Leopoldo. E lá. São Leopoldo é o Labs. Que é focado em inovação. Focado em desenvolvimento de produtos. De solução. Não só para o Brasil. É uma estrutura global. É para todo mundo. Então. Tem produtos que são vendidos no mundo todo. E que o suporte está em São Leopoldo. Então. A gente tem essa sala. E tem várias salas em São Leopoldo. Voltado nessa parte de inovação. Que é. Tirar o cliente do ambiente dele. Trazer. Repensar o negócio. E repensar a solução. Soluções. Soluções que a gente faz. Aquela parte de tentativa e erro. Pensar como uma startup. Prototipação total. Prototipação total. Projetos curtos. Você conseguiu testar. Você conseguiu fazer o protótipo. Ir para o mercado. Ou voltar para a prancheta. Então. É muito essa pegada de startup. Que muitas empresas pensam. Não. SAP. URP. Não. Mas a gente está muito além disso. Principalmente nessa parte de inovação. Então. Tem design thinking. Tem toda essa pegada de startup. Numa empresa do tamanho da SAP. Animal, cara. Animal. E assim. Só para a gente fechar o nosso papo. Assim. Quando a SAP surgiu. Existiam muitas barreiras. Eram poucas empresas. Hoje em dia. Com cartão de crédito na Amazon. A molecada está criando um sistema de gestão. Como é que vocês olham. Para toda essa revolução. Que a gente está vendo. De blockchain. Startups. Capital. E toda essa inovação. Sendo uma empresa. Com quantos anos já tem a SAP? Tem. Trinta anos. Mais de trinta anos. Mais de trinta anos no mercado. Qual é a tua visão em relação a isso, cara? E você acha que isso incomoda vocês ou não? Vocês estão numa camada que, tipo, isso não acontece. A gente também está nessa pegada. Então, toda essa parte de inovação. A gente também está nessa pegada de inovação. A gente foi para a garagem também. A gente foi para a garagem também. Então, muitas coisas que você encontra. O próprio HANA, né? É a mesma pegada de startup. A gente começou. Desenvolveu. Tentativa e erro. Então, essa SAP, ela é robusta. Isso dá uma tranquilidade. Por quê? Porque você vai colocar a operação da sua empresa. Você quer uma empresa robusta. Uma empresa que não vai desaparecer da noite por dia. Ou alguém que ficou rico e agora não quer mais isso. Eu vou para a praia. Você quer uma empresa robusta. Então, você tem que unir o melhor dos dois mundos. Você tem que ser robusto. Só que em tecnologia, quatro meses você já está defasado. Você tem que ser ágil também. A todo momento. Então, se você não for robusto e ágil, ou se acaba sendo uma coisa ou outra. E com a SAP, você consegue ter os dois. Você consegue ter uma empresa ágil e robusta. Lógico que a agilidade é uma agilidade de uma startup. Não. Por quê? Porque é uma agilidade com todos os critérios de uma multinacional. Já tem processo. Já tem com quais. Mas o que dá mais segurança, o que dá ainda mais segurança, você não está fazendo nenhuma loucura. Então, isso é muito importante. Você vai falar do dia para a noite, eu consigo mudar um processo aqui? Alguns casos sim, alguns casos não. Mas a gente fala para o cliente, se você quer uma empresa tão ágil assim, às vezes o cliente colocando o core de toda a operação dele, ele quer agilidade, mas ele quer também a tranquilidade de estar nas mãos de uma empresa sólida. Então, é isso que a gente consegue vender para os clientes. Mas essa pegada de startup, tanto que você vê a sala de design thinking. Você vai para São Leopoldo, é outra empresa, a galera está muito mais descontraída, o pessoal está trabalhando de tênis, de bermuda, é todo o pessoal novo, todos os milênios. Aqui no escritório de São Paulo, você vai encontrar o pessoal mais velho como eu, o pessoal mais de idade. Mas essa pegada de startup, por quê? Porque você tem que ter até para passar para o cliente inovação. Tem que ter uma cabeça e pensar fora da caixa. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria que você deixasse uma chamada para quem quiser. Eu sei que vocês têm programas que apoiam as startups, quanto empresas que acompanham a Growth Machine. Quiser trocar uma ideia com o Denis sobre canais, sobre estratégia de enterprise e tal. Deixa um convite aí para a galera. Eu estou no LinkedIn, a única rede social que eu tenho é o LinkedIn. Então, é Denis está citando com dois S's. E pode me procurar, eu sempre procuro responder todos que fazem contato, a gente pode bater um papo sobre canais, é tranquilo. Eu costumo indicar também o seu conteúdo para os nossos canais. Olha que legal. O conteúdo do Daniel, o seu conteúdo são conteúdos fundamentais, porque a pegada, o principal do ciclo de vendas é você ter massa crítica. Ter pipeline. Você tem que ter pipeline. Então, independente da venda, se é SaaS ou se é uma venda mais enterprise, você tem que gerar demanda. Então, isso é muito importante para todas as empresas. Você tem que gerar demanda, independente do tamanho da demanda. Se é conta de R$1 ou se é conta de R$10 milhões. Então, o conteúdo de vocês é fundamental. A gente passa para os canais, incentiva os canais a estarem nos cursos, a estarem consumindo. Então, eu quero te parabenizar pelo conteúdo. Eu amo vendas. E quem quiser conversar sobre vendas, eu estou sempre à disposição. Deu mal. Valeu. Valeu. Valeu.